Precisamos conversar Por as coisas no lugar O que é que aconteceu Pra você se afastar Manda mensagem e nem responde Por que você se esconde Depois da noite de amor Você sabe que eu te amo E já faz parte dos meus planos Quero ficar com você Pra que deixar o tempo passar Vamos se ver E se amar Pra que fingir Que não gostou de mim Se a gente se amou E você se entregou pra mim Precisamos conversar Por as coisas no lugar O que é que aconteceu Pra você se afastar Manda mensagem e nem responde Por que você se esconde Depois da noite de amor Você sabe que eu te amo E já faz parte dos meus planos Quero ficar com você Pra que deixar o tempo passar Vamos se ver E se amar Pra que fingir Que não gostou de mim Se a gente se amou E você se entregou pra mim